Música Ensina Alguém já beijou essa boca? Tudo que move é sagrado e remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa O aso pintado A gente vê O que é isso? Isso é um beijo que tá aguardando há muito tempo Você tem que arrumar a roda, tá esperando nós, né? Tem tanto tempo que a gente tá esperando isso Que essa roda pode esperar malgadinho É verdade Não importa em morrer, Arsid Eu não me importo em morrer Contanto que eu viva Eu viva assim Como você me faz Você me faz, Sinti, sabe o quê? O quê? Não, sai daqui, vai, Simona, vai Por favor Vai embora Vai embora pra lá, vai Eu não quero ser aqui, não Eu não quero Vai embora lá pra dentro, vai Tu vai dar uma mãe, vai simona Vai dar uma diferença Vai dar uma diferença Eu quero Vou Vou Me perdendo nesse ciclo vicioso Me arrascando nesse jogo perigoso O amor inventado é um passo pra frente e cinco pra trás Isso tá Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco Se branco ele for Esse canto Esse tão grande amor Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo Achei que fosse uma sucurinha Eu não ia vir lá do fundo Eu só pude dar um bem na boca Calma, calma, calma Calma É melhor não, entendeu? Eu não quero complicar as coisas ainda mais Ai, eu quero Mas o que vale é minha vontade, pior É minha vontade, pior Faço o quê? Esse não é um problema meu, tá, Deus? Eu te acho de mulher tinhosa Eu te acho Eu te acho Nossa, você tem razão, não Não tem importância nenhuma, não As sementes viram flores O verde soma com outra cor Vai dar serviço pra abelha Vai ter namorada Para o beija-flor As sementes viram flores O verde soma com outra cor Vai dar serviço pra abelha Vai ter namorada Para o beija-flor Entra que a chuva chegou Entra que a chuva chegou Eu tô aqui, não tô? Mas você vai embora Ai, eu tô aqui Não tô aqui Pra o beija Ai problema Ai, eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui